Boa tarde a todos para o nosso derradeiro painel. E, como sempre, a gente incorre naquela maldição dos seminários, que começa um tarde, as pessoas se atardam, ou delongam a sua exposição, e depois nós corremos contra o tempo. Mas a gente tem até meia-noite para terminar os quatro expositores. A ordem definida pelo título do seminário sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica. Mas a ordem dos expositores coloca os diplomatas em segundo lugar. Claro, os anfitriões na frente, depois os diplomatas, academia e, finalmente, o setor produtivo. Mas, por razões de força maior ou de escala de aviões, nós vamos fazer uma pequena alteração na ordem dos expositores, começar como está, pelo anfitrião da casa, doutor Álvaro Prata, secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Mas, logo em seguida, passaremos a palavra ao representante do setor produtivo, Pedro Wongchowski, que deverá partir às 18h15, para não perder o seu voo. Esperamos que não tenha engarrafamento no caminho. Brasília é uma cidade de alta renda per capita, não é, em que os garis têm carro, então, engarrafa nessa hora tardia, na direção da saída sul, justamente. Sem mais delongas, enfim, eu aprendi muito nesse seminário, apesar de não ser um diplomata cientista, eu sou mais um diplomata anarquista, aprendi muito hoje, e já tinha sugerido ao Felipe Fortuna, que veio me visitar lá no IPRE, que a gente fizesse uma nova rodada no começo do próximo ano, envolvendo representantes das grandes capitais com os quais o Brasil mantém acordos. Ah, ótimo, então. Então, fazer uma segunda rodada, já trazendo gente de fora do Brasil para cá. Meu nome é Paulo Roberto de Almeida, enfim, eu sou diretor atual do IPRE, Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais, vinculado à Fundação Alexandre de Gusmão, que é um think tank com pouco think, porque a gente não tem quase pesquisadores, e nenhum tanque, porque eu também não tenho o CNPJ, não tenho recursos, mas a gente tenta fazer o que é possível em cooperação com as várias entidades. Eu tive o prazer, mais de dez anos atrás, de trabalhar no CGE, não diretamente no CGE, mas em cooperação com o CGE, no antigo Núcleo de Assuntos Estratégicos, sob a direção do então ministro de Comunicação de Governo e Assuntos Estratégicos, Luiz Guchiquem, que funcionava no belo prédio do Financial Center, e lá tive o enorme prazer de aprender algo de ciência, inclusive estudos sobre biodiesel e nanomateriais e vários outros. Mas, sem mais delongas, então, passo a palavra por 20 minutos, ao secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, doutor Álvaro Prata, por favor. Boa tarde, muito obrigado a todos pela presença. Estamos tendo um dia muito cheio, muito estimulante, muito interessante, mas, certamente, a essa hora, muitos já se sentem saturados um pouco e cansados, e daí aumenta o nosso desafio de trazer aspectos diferenciados e aspectos não abordados nas sessões anteriores. eu quero saudar a todos mais uma vez, quero cumprimentar de uma maneira muito calorosa o ministro Luiz Felipe Fortuna, parabéns pelo belo evento, parabéns pela iniciativa, quero cumprimentar todos aqueles que participaram ativamente do evento, quero saudar os meus colegas de mesa, quero cumprimentar o diretor Paulo Roberto de Almeida, o ministro Montenegro, o professor Mariano Laplane, o doutor Pedro Wanchowski, estou em excelente companhia, tive a oportunidade de estar aqui desde cedo, e a minha reflexão inicial foi um pouco diferente dessa que eu trago aqui para vocês, porque um aspecto a ser comemorado da nossa comunidade é que grande parte de nós acaba tendo mais ou menos a mesma percepção dos desafios, das oportunidades, das tendências, e eu tive a felicidade de ter tido um tempinho que eu adaptei um pouco a minha apresentação para abordar assuntos que não foram incluídos nas apresentações anteriores, e trazer algum aspecto diferente que penso que são aspectos que penso que são relevantes. O tempo é curto, preciso ir direto ao assunto, o meu impulso inicial era contar a verdadeira história da ciência e tecnologia, porque aqui nós ouvimos algumas versões, as versões dos físicos, as versões dos químicos, mas eu queria contar a verdadeira história, que é dos engenheiros, mas isso fica para uma outra oportunidade, não vou ter tempo de falar sobre isso. Essa sessão tem a particularidade de explorar a ciência como soft power, e esse é um aspecto muito, muito relevante. Indo rapidamente ao assunto, esse nome, foi um nome cunhado há pouco tempo por um pesquisador de Harvard, mas é muito significativo, porque fala desse empoderamento natural, tecnicamente, o soft power é o uso de qualidade, virtudes, persuasão, para atrair e influenciar outros. Eu não gosto muito dessa construção, porque ela coloca uma atividade, o sujeito, ele faz uso do soft power, é uma ação, é uma intenção. Eu prefiro a definição de baixo, que é menos precisa, mas é um empoderamento natural, um empoderamento que ocorre naturalmente, em decorrência de qualidades, virtudes e persuasão, que atrai e influencia outros. E nós podemos fazer uso disso de diversas formas. Estou dando algum exemplo, o cinema americano. Olha a influência que o cinema americano teve em uma série de aspectos, e a indústria de Hollywood, como ela influenciou o mundo, beneficiando os Estados Unidos. A língua e a cultura francesa, essa eu coloquei em homenagem aos diplomatas. E os diplomatas, em uma determinada época, gostavam e aprendiam o francês, e gostavam muito do francês, e isso os revestia, sem necessidade, porque eles já têm, de uma cultura, e de uma erudição, e aquele que falava bem o francês, provavelmente teria morado na França, teria convivido com isso. Observa como trouxe uma valorização, um reconhecimento natural para a França. Os alemães, essa dedicação à tecnologia, quando se fala na Alemanha, quando se fala que uma coisa é boa, a gente lembra sempre da tecnologia alemã. Quer dizer, cada país, numa maior ou menor intensidade, tem essas suas qualidades, essas suas virtudes. Dei o exemplo do futebol brasileiro, e, de fato, o Brasil se empodera, em qualquer lugar do mundo, sabemos de histórias, onde as guerras foram interrompidas, porque de noite o Santos ia jogar, o pessoal queria ver o Pelé, e eu falei, gente, para a guerra, vamos lá ver o Pelé, depois a gente continua brigando. Então, olha que belo empoderamento, que as nações, os grupos, as pessoas, conquistam, em função de qualidades, de virtudes, e é disso, em última análise, que trata o tema geral dessa nossa discussão. Vamos falar desse empoderamento da ciência. O soft power, nesse contexto que eu mencionei anteriormente, ele é medido, avaliado anualmente, tem mais de uma instituição que faz isso. eu gosto de acompanhar esse empoderamento natural que vem dessa instituição, Portland, e o último relatório classifica os países dessa forma. Soft power 30, porque ele divulga os 30 países mais empoderados naturalmente, por causa dessa percepção que as pessoas têm favorável desses países. E do lado esquerdo são os fatores e há subíndices e há subavaliações que contribuem para a classificação desses países. E essa é uma classificação muito recente. Então, o Brasil, em 2015, estava na 23ª posição, em 2016, piorou, e em 2017, piorou. Por causa disso que está acontecendo, que é ruim para o país. essa questão da lava-jata, essa questão da corrupção, essa questão da instabilidade política. E isso afetou, de certa forma, o Reino Unido, afetou os Estados Unidos, e a França foi para a primeira posição em função disso também. Então, esse é um índice interessante. Um outro índice que eu gosto muito é o The Good Country Index. E eu recomendo que vocês olhem esse índice do bom país, porque é um índice cuja diferença dele é que ele classifica os países não pelos dados que são informados pelos países. Hoje, durante o dia, nós ouvimos um comentário que eu tendo a concordar, que parte do Brasil está tão mal classificado nos índices internacionais, é porque as pessoas não têm as informações de uma maneira precisa para poder julgar o que nós fazemos aqui. mas o índice do bom país não usa os dados que o país fornece, usa a percepção que os outros países têm daquele país. Então, é um índice associado também a esse empoderamento natural a partir daquilo que o país mostra, como é que as pessoas percebem o país. Nesse outro índice, o Brasil, relativamente a outros países, 200 países, o Brasil está na 47ª posição, o primeiro país e a Irlanda, foi mencionada aqui pelo ministro Fortuna, a percepção que os outros têm em uma série de aspectos. Mas, enfim, nós queremos tratar desse empoderamento, esse empoderamento no contexto da ciência. Falamos muito de ciência aqui o dia inteiro, mas esse empoderamento no contexto da ciência, ele vem por alguns aspectos, alguns fatores, e eu listei aqui alguns de uma maneira informal, ele vem pela maturidade científica que o país tem em áreas diversas, pela existência de cientistas com reconhecimento internacional, oriundos daquele país, por infraestruturas sofisticadas para pesquisa, por publicações de impacto, estou me falando desse empoderamento científico, por instituições científicas de classe mundial, laboratórios importantes, universidades importantes, então isso empodera os países. Então, quando se fala em educação e ensino superior, se pensa, por exemplo, na Inglaterra, se pensa em Oxford, se pensa em Cambridge, então há essa percepção que vem em função desses aspectos. O próximo, por favor. Muito associado a essa percepção da ciência, e olhando um pouco para o Brasil, ela está ligada às universidades de qualidade. Então, essa foi a justificativa que eu encontrei para trazer esse tema aqui hoje, que é a importância para a nossa ciência, para a nossa tecnologia, para o nosso desenvolvimento tecnológico, das nossas instituições, sobretudo as instituições universitárias de qualidade, e elas envolvidas com a mobilidade estudantil, com a cooperação internacional, com as publicações de qualidade, com projetos de grande relevância. Hoje, não é subestimado a importância das universidades nessa vantagem competitiva de um país, cada vez mais, e os países estrategicamente têm se preocupado com isso. Nós, Brasil, temos que nos preocupar por isso, porque as nossas universidades, as nossas instituições de ensino e pesquisa são particularmente relevantes nisso, e há uma percepção de que, mesmo aquelas universidades que não têm a tradição de outras, elas podem, com ações precisas, se tornarem instituições de classe mundial. Eu mencionei aí alguns aspectos, a questão da mobilidade, e observa que é crescente o número de estudantes que vão para outros países em busca do ensino, de uma formação, de um aperfeiçoamento. nós vivemos isso intensamente, esse empoderamento com Ciências Sem Fronteiras, e quem, quase todos aqui, tiveram a oportunidade de visitar diferentes países, e o Ministério de Relações Exteriores percebia isso, como era importante essa mobilidade, esse programa, esse empoderamento que o Brasil passou a ter pelo envio dos estudantes, e é crescente isso, porque o sujeito vai para um país, estuda naquele país, ele cria uma associação com aquele país, e aquele país se torna uma referência para aquelas pessoas. Então, esses números têm crescido muito, e hoje, em 2017, nós temos cinco milhões de estudantes indo estudar em outros países, o próximo, por favor. Esses estudantes estão distribuídos dessa forma, mais de um milhão deles vão para os Estados Unidos, esse número é decrescente em termos percentuais, o Reino Unido, 11%, a Austrália, 11%, 9%, quase meio milhão já optam por ir para a China. Olha que coisa incrível. Em 2011, Estados Unidos correspondia a 24%. Em termos absolutos, aumentou, porque aumentou o número de estudantes que se desloca, mas a China não aparecia nesse gráfico. E olha o empoderamento que a China começa a adquirir com a questão científica, com a importância que ela atribui às suas instituições e com o interesse que as pessoas começam a ter em ir para a China. O próximo, por favor. Mencionei a questão das publicações e aqui eu dou um exemplo bem local, porque nós precisamos ser rápidos, prestei uma homenagem aqui à Suécia, esse grande parceiro, de manhã tínhamos aqui o embaixador da Suécia, o Brasil tem feito uma parceria maravilhosa com a Suécia. Essa imagem é uma imagem preparada pela professora Cone, diretora de cooperação internacional da CAPES, e nós temos aí três colunas, do lado esquerdo é o fator de impacto medido nesse fator de impacto ponderado, que ele diz o seguinte, se você publicou um artigo numa determinada área, numa boa revista, ele tem fator de impacto um, é porque ele foi citado da mesma forma como a média dos artigos que são publicados naquela revista, naquela área, naquele ano. Se o seu fator de impacto é acima de um, ele era melhor que os seus congêneres, se é abaixo de um, ele era um pouco pior. Então vejam bem, quando o Brasil publica sozinho, o fator de impacto dele é 0,86. Quando a Suécia publica sozinho, o fator de impacto é 1,62, é maior que o do Brasil. Quando o Brasil e a Suécia publicam juntos, quando os dois publicam juntos, o fator de impacto é perto de 4,17%. Olha a importância da cooperação internacional, da publicação em conjunta, do uso que se faz dessas instituições que colaboram conjuntamente. O próximo, por favor. Mencionei a importância das universidades e queria mostrar nessa figura o esforço que alguns países estão fazendo para melhorar as suas instituições e é claro que ao apresentar esse esforço eu quero destacar a China. A China em 2004 tinha 16 instituições entre as 500 melhores do mundo. Estou usando aqui o índice de Xangai, não estou usando o índice da Times New Education. Por que eu estou usando o índice do Xangai? Porque eu queria preparar isso agora e a referência que eu tinha era do Jamil Sami, diretor de educação do Banco Mundial. E a referência que eu tinha era ele que eu lembrava. Então eu não tinha tempo para procurar o Times Higher Education. Tem uma certa diferença, mas não é tanta. Então olha, em 2004, 16 instituições chinesas, em 2015, 44 instituições chinesas. O esforço que a China está fazendo com seus programas de excelência e assim por diante. O Brasil, apesar de estar de uma maneira geral decrescendo nesses rankings mundial, nessa estatística ele aumentou duas posições e está entre os países que estão conseguindo crescer. Os países embaixo, alguns deles deitados em berços esplêndidos, começam a perder a competitividade nesse aspecto. Então, esse empoderamento pela ciência é um empoderamento natural que valoriza muito a parceria entre os os países e vai implicar diretamente na competitividade tecnológica, na inovação dos países associados a esse avanço científico. Então, nós, o Brasil, não podemos de forma alguma descuidar desse aspecto que é particularmente relevante para nós. O próximo, por favor. Eu queria falar rapidamente sobre tecnologias e áreas estratégicas e dar também um exemplo muito focado e ali do lado esquerdo é uma é a percepção da indústria de quais são as tecnologias mais importantes de 2020. Elas são solicitadas a responder. Observa que, em primeiro lugar, estão as tecnologias de informação e comunicação. Não estou conseguindo ver direito ali, mas grandes dados, software, a terceira, qual é? Robótica, a quarta? Nanotecnologia, 24%. Mas, se vocês olharem ali embaixo, tem bio nanotecnologia com 15%. Quer dizer, nanotecnologia é 39% é a que causa mais impacto. E quero destacar isso porque a nossa nanotecnologia é uma área de destaque aqui no nosso país. Falo isso em homenagem ao professor Fásio, que estava aqui ainda há pouco, mas que saiu recentemente. Então, essas são áreas muito estratégicas, apenas que a gente não consegue ler direito. E aqui, uma percepção de quais são os países que são lideranças tecnológicas em áreas estratégicas. Então, é importante observar, e essas áreas são materiais avançados, agricultura, alimentos, engenharia automotiva, aviação comercial, aeronaves comerciais, computação, energia, e as colunas se referem aos diferentes países. Observa que em amarelo está o país que é a liderança naquelas áreas. Observe a liderança dos Estados Unidos em todas essas áreas, exceto uma, que é automobilística, onde a liderança hoje é do Japão, mas que vai perder em dois ou três anos, porque o carro está deixando de ser a combustão e está passando a ser elétrico. Estados Unidos está na frente nessa tecnologia e vai recuperar essa liderança. Observa que ainda que o Brasil seja um país que tenha liderança em algumas dessas áreas, agricultura, alimentos, energia e algumas outras, não é percebido dessa forma, sobretudo em relação a esse impacto associado à inovação. Então, nós não temos tempo de trabalhar essa tabela com um pouquinho mais de cuidado, mas não queria deixar de apresentar essas tendências tecnológicas, esse empoderamento natural que os países adquirem por terem feito inovações relevantes em áreas específicas. Vocês não conseguem ver aqui, mas a penúltima tecnologia, 8%, é a computação quântica, a área de pesquisa do nosso presidente da Academia Brasileira de Ciências. Então, há essa percepção da indústria de computação quântica que é extremamente importante. Em termos científicos, nós estamos igual ao resto do mundo em computação quântica. A nossa competência e qualificação científica é equivalente à competência e à qualificação científica dos demais países. Infelizmente, não temos conseguido levar essa competência científica para a questão tecnológica. O próximo, por favor. Onde é que nós temos esse empoderamento natural, vocês acompanharam durante o dia, associado às nossas tecnologias? Destaquei essas áreas. No mundo inteiro, quando se fala do Brasil, nessas áreas, há um reconhecimento, há um empoderamento pelo que nós fazemos de relevante nessas áreas. Biocombustíveis, vocês tiveram um belo exemplo aqui com o Antonini. Nanotecnologia, mencionei ainda há pouco. energias renováveis, nós devíamos soltar muito mais foguetes em relação a isso, não há nenhum país do mundo que tenha essa matriz energética nossa, metade da energia nossa é renovável, metade da energia nossa é renovável. Sabe qual é a energia que mais cresce no mundo? Carvão. Dentre os 20 países que têm reserva de carvão, só tem um que não usa o carvão como fonte importante de energia. qual que é? Brasil. O recurso energético nosso em carvão é mais do que o dobro do recurso energético nosso associado ao petróleo e ao gás natural. Então, nós temos que estar negociando isso em alto e bom som. Falei das energias de uma maneira geral, na hora que vocês vão para a eletricidade, renovável, o nosso é mais do que 80%. Petróleo e gás, as nossas tecnologias, minerais e estratégias, são inúmeros exemplos. A aviação civil, tivemos essa discussão aqui, não quis fazer nenhuma pergunta, mas o comentário que eu faria ao Antonini é que ele abra o olho porque o avião vai passar a ser elétrico. E se ele não cuidar, ele pode até perder o emprego dele. É mais fácil. Não se compara o rendimento do motor elétrico, 96%, 97%, com o rendimento, seja do motor de combustão, 30%, seja da turbina a gás, que é em torno de 50%. Então, a média e longo prazo, tudo vai funcionar com a eletricidade. Algumas TICs, como nós vimos, agricultura e pecuária também. Bom, em função disso, temos que cada vez mais nos empoderarmos com o que nós fazemos, com as nossas tecnologias, com os nossos valores. Falamos muito aqui da biodiversidade, foi colocada de uma maneira maravilhosa essas questões por quase todos nas diferentes exceções. Então, esse é o empoderamento natural do nosso país associado a essas tecnologias. O próximo, por favor. Eu queria mencionar, por fim, falamos de ciência, falamos rapidamente de tecnologia, quero falar brevemente de inovação. A maioria dos países que tem avançado tecnologicamente, que são referências tecnológicas, a inovação tem aumentado a desigualdade. Pena que eu tive que tirar o gráfico que mostra isso, mas a referência é esse relatório da OECD. A maioria dos países, a inovação, sobretudo por esses dois fatores, os benefícios da inovação são predominantemente para os inovadores e possivelmente seus clientes e nem sempre é toda a população. A maioria das novas tecnologias, estou na parte de baixo, requer novos conjuntos de habilidade, gera desemprego, gera mais exclusão, gera desigualdades sociais. Poucos países, o próximo, por favor, poucos países, a inovação tem trazido redução das desigualdades. O Brasil é um deles. Porque o Brasil tem tratado isso com inclusão social, com sustentabilidade. Estou trazendo dois benefícios. As tecnologias podem promover diretamente a inclusão social e o crescimento econômico. Temos feito isso amplamente. Serviços baseados no conhecimento, acesso à educação, a maneira como a gente faz isso. Acesso a serviços e uma série de outras questões. Ainda, novos conceitos como inovação social, inovação frugal, inovação inclusiva, tem contribuído, são inovações, para reduzir a desigualdade. A abordagem mais inclusiva da inovação, vários exemplos, a telemedicina, que no Brasil é uma realidade, a combinação das tecnologias de informação e comunicação com essa preocupação social. Então, com isso, eu encerro e agradeço a todos. O próximo, por favor. Próximo, isso aí já foi comentado. O próximo, e essa era a minha intervenção. O Brasil tem um espaço importante nesse empoderamento natural associado à ciência, associado à tecnologia e associado à inovação. Muito obrigado. Obrigado, secretário Álvaro Prata. Imediatamente, passo a palavra ao doutor Pedro Wontchowski, presidente do Instituto para o Desenvolvimento Industrial, IED. Por favor, Pedro, tem direito a 20 minutos para usar em 15. Isso. Muito obrigado. É sempre muito difícil falar depois do meu amigo Prata, mas eu vou fazer o possível. Eu interpretei esse seminário, ou esta sessão desse seminário, como se propondo a discutir qual é o papel da ciência, da tecnologia e inovação para aumentar o grau de integração do Brasil no mundo. Talvez uma interpretação um pouco estrita, e, nesse particular, eu vou tocar em dois grandes assuntos. O primeiro é como é que o setor industrial, o que o setor industrial brasileiro tem que fazer para aumentar o seu grau de integração no mundo. A indústria brasileira vem perdendo posição, tanto no Brasil, quer dizer, o peso da indústria de transformação no PIB brasileiro diminuiu de cerca de 25%, 23%, 25% há 20 anos atrás, para perto de 10% em 2016. Então, a indústria brasileira vem perdendo posição relativa, o que, de certa maneira, o que, em algum, dentro de certos limites, acontece no mundo todo, na medida em que o setor de serviços ganha preponderância, mas, ainda assim, a perda de Brasil é a chamada desindustrialização precoce. Nós estamos perdendo o peso da nossa indústria muito antes de ficarmos ricos, quando, nos outros países, isto foi um subproduto da riqueza da sociedade. Para se medir o grau de... o peso do Brasil na indústria de transformação mundial, nós somos considerados a nona economia industrial do mundo, somos responsáveis por 2,3% do PIB manufatureiro mundial, mas, apenas 0,6% do comércio internacional de produtos industrializados provém do Brasil. O que mostra que a indústria brasileira quase se autarquizou, ela vive substancialmente do mercado interno e, ao longo do tempo, ela foi reduzindo a sua ligação com o mundo externo. A ligação com o mundo externo é extremamente importante porque é um aferidor de competitividade, de produtividade. Quer dizer, a competição com o mundo externo, e, nesse sentido, o Brasil é um país ainda muito fechado e o grau de abertura tem que aumentar, e o grau de integração do Brasil com o mundo via acordos de comércio também tem que aumentar, que hoje são extremamente restritos, os que o Brasil subscreve. E eu acredito que esta integração paulatina vai tornar a indústria brasileira mais competitiva, portanto, permitindo que ela aumente a sua presença no mercado internacional com produtos aqui fabricados, e mais, de que isso passa necessariamente por um processo de internacionalização das empresas brasileiras. Quando as empresas brasileiras se abrem para o mundo, vão para o mundo, fisicamente instalam suas unidades produtivas fora do país, em outros países, eles ganham acesso a novos mercados, eles ganham acesso a novas tecnologias, aprendem a operar no mercado em que a competição em geral é muito maior do que a competição no mercado brasileiro, então, o subproduto da internacionalização das empresas brasileiras é aumento da produtividade e da competitividade das empresas dentro do Brasil, o que beneficia a sociedade brasileira. Então, se formos falar, e aí, o papel da inovação é absolutamente essencial, porque não há outra forma de ser mais produtivo, se não usando os instrumentos ou a tecnologia de que o Brasil dispõe ou de que o Brasil pode ter acesso internacionalmente. Então, acho que este é, talvez, uma grande tarefa do governo brasileiro e também dos industriais e dos empresários brasileiros, é se preparar para um país mais aberto, mais integrado, e obter daí os benefícios de uma presença maior no mercado internacional. O segundo aspecto que eu queria mencionar é o aspecto mais específico de ciência, tecnologia e inovação. O Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CNPq, tem tradicionalmente um programa de bolsas e de projetos em cooperação com instituições estrangeiras. Ao longo dos anos, a relevância do CNPq neste assunto foi diminuindo, em parte porque o CNPq foi desviado um pouco das suas funções na medida em que teve que empregar grande parte dos seus recursos no programa Ciências Sem Fronteiras, que teve algum mérito, mas que eu acho que no global fez mais mal do que bem ao Brasil. O fato é que, neste particular, o CNPq reduziu muito a sua presença. A CAPES, durante longo período, presidido aqui pelo nosso Jorge Guimarães, teve um papel muito importante em aumentar a integração do Brasil na área de ciência e tecnologia com o mundo, especialmente promovendo o intercâmbio de estudantes de pesquisadores entre os diversos países. E tem uma terceira instituição cujo papel acho que tem sido subestimado, que é a FAPESP. A FAPESP, a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, ela tem, no momento, 169 acordos de cooperação com instituições estrangeiras de ensino e de pesquisa. No ano de 2016, financiou 350 projetos de pesquisa e concedeu mais de 1.200 bolsas de estudo na área de mestrado, doutorado e pós-doutorado a estudantes pesquisadores do Estado de São Paulo. Esta integração acaba se traduzindo no número de artigos publicados em coautoria com pesquisadores estrangeiros. De novo, cito o professor Jorge Guimarães, ele fez um trabalho, teve a gentileza de me enviar um trabalho muito interessante e que mostra que, no período de 2010 a 2014, 29,1% dos artigos indexados, publicados por autores brasileiros, tinham coautores baseados em outros países. Um dado que eu obtive da FAPESP, e que é um período de tempo diferente, em vez de 2010, 2014, eu estou falando aqui de 2016, em 2016, 41% dos artigos publicados por pesquisadores do Estado de São Paulo tinham coautores de outros países. O que, fazendo uma continha assim, meio muito imprecisa, se São Paulo é 40% e o Brasil é 30%, significa que Brasil ex-São Paulo, considerando que metade, admitindo, para simplificar, que metade dos trabalhos de pesquisa são publicados no Estado de São Paulo, significaria que cerca de 20% dos trabalhos publicados no Brasil ex-São Paulo tem coautores estrangeiros, comparado com 40% de São Paulo e 30% da média brasileira. Então, eu acho que tem muito a ganhar. Agora, o fato em si do trabalho ter como coautores pesquisadores de outros países não é em si suficiente para mostrar que há, de fato, um trabalho conjunto, uma integração científico-tecnológica entre os dois países. Essas estatísticas mostram que muitos países pequenos, tipo Armênia, Moçambique e outros parecidos, têm um número de artigos publicados com coautores estrangeiros da ordem de 60%, 70%, 80%, o que aí sim denota uma fragilidade do sistema de inovação de ciência, tecnologia e inovação desses países, que eles só conseguem publicar em revistas indexadas quando o fazem em cooperação com cientistas estrangeiros. Bom, ainda assim, feita esta ressalva, eu acho que esta cooperação, a intensificação desta cooperação internacional, legítima, no sentido de fazer, de fato, projetos que usem os recursos de diversos países, Brasil incluído, e que, muitas vezes, se volte à solução ou análise de problemas brasileiros, eu acho que seria, teria um impacto imenso no entendimento, na visão externa que o Brasil passará a ter. E aí, gostei muito da definição que o Prata nos trouxe aqui de softball. Então, para concluir, eu acho que esta integração do Brasil no mundo, usando a inovação, a ciência, tecnologia e inovação como alavanca, ela tem que se dar simultaneamente nessas duas frentes. Na frente produtiva, na frente industrial, através da internacionalização das empresas brasileiras, através da assinatura de acordos de comércio e da maior integração do Brasil, da indústria brasileira no mundo, e, com a outra perna, com o incremento substancial e a melhoria da qualidade da cooperação internacional na área de ciência e tecnologia. É isso, muito obrigado. Muito bem. Vamos retomar a nossa ordem original, então, disposição. Os diplomatas passam à frente agora. E tenho aqui do meu lado o meu amigo Manuel Montegueira, que é um diplomata cientista há 20 anos ou mais, não é? Ele tem especializado, acho que é uma obsessão dele em ciência e tecnologia, ele vai e volta, sempre está nessa área. Ele vai se tornar o ministro da ciência e tecnologia no futuro. Manuel, por favor, 20 minutos. Bom, é o seguinte, que não está aí, é uma citação do Walter Lafebvre, que é um diplomata, sabe, que é um grande historiador da política externa americana, e que, em certo momento, ele criticou o vácuo que havia na interpretação da história diplomática pela via tecnológica. Ele dizia que, ao debater tecnologia, se debate opções políticas, econômicas e sociais, bem como as possíveis alternativas. A minha obsessão com esses temas me leva cada vez mais a achar que a tecnologia se explica, sobretudo, pela sociologia. e um pouquinho que eu queria trazer aqui, talvez problematizando o que o professor Prata disse sobre a nossa capacidade como polo de atração. Não entrarei na parte de prospecção, porque, como dizia o Mark Twain, é perigoso fazer previsões sobre tudo sobre o futuro. Então, me concentrei mais sobre isso. o Brasil, tradicionalmente, sobretudo, nos últimos anos, tem revelado esses polos de atração que estão aí. Então, o mais antigo, talvez, seja a nossa cooperação educacional, cooperação em ciência e tecnologia. Mais recentemente, a cooperação em saúde assumiu um perfil muito elevado, chamaria até uma política externa própria da saúde, em que a Fiocruz, sobretudo, tem, digamos, voo próprio e até metodologias próprias e até cursos de treinamento próprios, não sei o que a Fiocruz dá, para os setores de cooperação internacional. Então, já é uma atividade institucionalizada, introjetada e que tem uma projeção em que a projeção do Brasil é muito positiva, veja-se, por exemplo, aquela batalha sobre o preço dos antivirais, dos antirretrovirais, anos atrás, em que nós conseguimos dobrar as maiores multinacionais americanas com o nosso raciocínio de que o tratamento teria que ser oferecido gratuitamente, enfim, isso teve, isso, digamos, promoveu muito a imagem do Brasil como um país good country, não? temos ainda a Embrapa, sua agricultura tropical e os também os grandes equipamentos nacionais, por exemplo, a Rede Nacional de Pesquisa. Então, hoje, soube que há 50 moçambicanos que estão sendo treinados aqui ao mesmo tempo para voltarem ao seu país e comandarem as instituições da rede científica que estão sendo ligadas à internet de Moçambique. Por último, a participação em grandes experimentos também tem um impacto positivo para quem participa, mas também com projeção de imagem. No Brasil, eu tenho uma observação também, provinda da minha obsessão por esses temas, que um dos lobbies mais bem organizados no mundo é dos astrônomos, que conseguem financiamentos astronômicos, literalmente, para seus equipamentos. Não sei se aqui é astrônomo, isso é um elogio. Então, esse seria outro grande equipamento nacional, é claro, é o Laboratório Nacional de Lucíncrotron, que atua como um atrator de cientistas e que tem, chega a ter, uma vez, eu fiquei sabendo porque houve um problema de um sul-africano que tinha um problema de vista e sei lá, interviemos para ajudar e havia um departamento no Laboratório Lucíncrotron que tinha lá uma tabela de horas, não, o sujeito, vai atrasar tantas horas, bom, então vamos ver se encaixamos tantas horas na máquina para ele. Uma coisa sofisticada e bem gerenciada que se percebia, os argentinos são os maiores usuários estrangeiros do LNLS e o Sirius certamente vai trazer ainda muito mais projeção além dos benefícios naturais da própria operação do equipamento. Agora, onde, como dizem os americanos, a borracha encontra a estrada é quando a avaliação do esforço de atração. Então, essa avaliação, eu sempre dizia que o Brasil coopera muito, coopera dormindo, coopera sem se dar conta, por exemplo, um grupo, enfim, diretor de um grupo de pesquisa numa escola de pós-graduação que vai pedir a cota de bolsas para a CAPES, pode dar perfeitamente uma bolsa para o colombiano que está lá, que é um excelente aluno, que vai se chamar Rodrigues e vai passar despercebido. O sistema não vai saber que o Brasil está dando uma contribuição ao desenvolvimento da Colômbia. Então, diante disso, o esforço que tem se feito nos últimos, desde o ano 2000, acho que em 2010 saiu o primeiro volume do IPEA, é esse de mensuração. O mais recente saiu ano passado, mas só vai até 2013. O problema é que tem que citar números oficiais, isso nem sempre é muito eficiente. foco no alcance, foco na modalidade e foco sobretudo no dispêndio. é uma primeira, é uma ótima aproximação, mas uma aproximação meio não chega a ser uma avaliação. Chega, os relatórios são assim, por exemplo, na parte, voltando aqui à cooperação educacional, as tabelas. bom, a CAPES gastou tanto, não sei o que e tal, e aí vem uma tabela de estudantes estrangeiros no Brasil, então diz a origem, em que unidade está, tudo isso muito bem feito. E aí você chega no bottom line e diz assim, que no Brasil há menos de mil estudantes estrangeiros, trazidos pelo nosso PEC-PG, nosso programa de estudante convênio de graduação e de pós-graduação e outros programas de oferecimento de bolsas. quando se está do lado de lá do guichê, nós diplomatas, nós ficamos sabendo, e a minha experiência, por exemplo, mais recente é na Bolívia, onde nós tivemos uma influência muito grande que se nota por um corte muito simples, quem gosta de bossa nova? E aí então, quem gosta de bossa nova é blancoide, é de uma certa idade, entendeu? E está fora do poder. por causa das mudanças políticas. E do outro lado, há milhões de aimaras que muitas, umas centenas de milhares vêm ao Brasil, trabalham, não sei o quê, não ligam a mínima e escutam cúmbia. E eu achava aquilo o fim da picada. Diz assim, mau gosto por mau gosto, nós temos para dar e vender, quer dizer, nós deveríamos empurrar aqui, sei lá, essas músicas todas que se escutam no rádio, mas seriamente, a geração que veio, por que que isso existe? Porque a geração que nós ajudamos a formar era a geração que veio estudar medicina, etc, etc, etc. Algumas se estabeleceram no Brasil, fundaram, enfim, era uma espécie de, era outro tipo de gente, era outro tipo de, e era outro tipo de número, era número, havia uma massa crítica, o embaixador Sardenberg diz que é o que você sempre deve evitar, quando se atinge a massa crítica a coisa explode, mas enfim, havia uma massa, não é? Há físicos aqui, não sei, mas, mas enfim, havia uma massa crítica, então, por exemplo, o grupo Bras Motors, o grupo Bras Motors, que era dono da Brastemp, é de uma família boliviana, se você sabe, e assim por diante, ou o Boticário, ou outra coisa, o concorrente também é de uma família, ou seja, o diretor do Corinthians é filho de boliviano e assim pela frente, então esse era o padrão que nós, diplomatas, trabalhamos sobre elites, e sobre formadores de opinião, então, nós perdemos essa qualidade, por quê? Porque aqui, hoje, vem muito poucos estudantes da Bolívia, por quê? Porque a nossa bolsa é só, ó, tem a vaga, vá lá estudar, mas quanto custa morar no Brasil? Sei lá, entende? Então, esse é um problema que afeta, eu acho que todos os países, porque o Brasil é um país grande para ter menos de mil estudantes estrangeiros. Nós temos na Argentina 25 mil estudantes brasileiros e acho que todos fazem medicina. Agora, vamos dizer, não é? Ok. Bom, então, nós temos certos pontos, temos certos pontos cegos, nessa, eu comecei falando de estudo, nessa concessão, mas temos também que avaliar essas outras fontes de projeção da imagem do Brasil, que são participação em redes internacionais de CIT, eu não vou repetir aqui, as publicações conjuntas são, enfim, tem sua própria avaliação, etc., só mencionaria, em função de um comentário que eu ouvi sobre a FAPESP, que realmente a FAPESP, além de ter o número das publicações, ela tem uma filosofia que tenta chegar na governança do programa, pelo menos é o que eu escutei no seminário que o Brito fez lá no Itamaraty, eles fazem questão não só de fazer parte, mas sim, desde o início, gerar a pergunta, a questão científica, e também fazer parte da governança do processo que decide quem pesquisa o que, como, quando, etc. Então, esse é um exercício que eu acho que é muito valioso na hora de ganhar qualidade, na parte de soft power. não vou tratar aqui da mitigação, só de crises humanitárias, operações de FAPESP, que são também áreas, não são científicas, mas são áreas que a gente, que fazem parte desse estudo do IPEC, que é abrangente da cooperação internacional do Brasil. Vamos para o seguinte. Então, queria propor uma reflexão que é sobre o que é a cultura tecnológica e o soft power, uma relação que eu acho que precisamos para avaliar, para passarmos ao seguinte passo da avaliação do que podemos fazer como soft power, é abrir um pouco a caixa preta da cultura tecnológica. Cada país tem sua cultura tecnológica. Então, nossa maneira de fazer as coisas é específica. E, por exemplo, com esses 50 moçambicanos que estão aí sendo treinados, nós estamos aplicando o que é que é o nosso modelo de internet que foi apresentado aqui pelo DEMIN. Não é isso? Nosso modelo que é muito, muito, que esse modelo plurissetorial, multissetorial de governança é muito elogiado no mundo todo. Pois bem, aí está o estilo brasileiro de fazer internet. E é inevitável que esse treinamento entre como conhecimento tácito no processo de vida e de pensamento desses técnicos que vão reproduzir em Moçambique um estilo brasileiro de fazer as coisas. Então, eu acho que nós temos que considerar esse tipo de fatores na hora de fazer políticas que promovam o soft power brasileiro. Saber que, por exemplo, os franceses, aqui também houve uma menção do ministro Fortuna ao, como se chama, Le Monde Diplomatique, que lutou até a última hora pela maneira francesa de fazer tecnologia, que é centralizada, tipicamente, que é por La Gloire, que é feito pela Glória, e que é igualzinha também para fazer um reator nuclear. É o mesmo estilão da França. A França, quando faz um projeto, tipicamente faz um projeto com o Estado no meio, muito bem organizado, blá, 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 e faz funcionar. Esse caso do Minitela, eu estudei na minha tese de CAI, por isso me chamou a atenção. Então, eu proponho que a gente, nas próximas interações desse processo de coordenação, desenvolva uma reflexão sobre esses fatores. E aí, eu queria citar o sistema brasileiro de ciência, tecnologia e inovação, que tem as suas características, que fazem parte da cultura tecnológica que se faz no Brasil. Então, o Brasil tem sistemas tecnológicos complexos, e que, tipicamente, atingem a competitividade mundial, quando são feitos para todos. aliás, isso também me parece que o representante do movimento Brasil Competitivo disse que isso é que era importante, você dar oportunidade a todos de realizar o potencial da inovação, não é isso? Eu também acredito nisso. E o Brasil, quando faz isso, tem, por exemplo, o imposto de renda, todos participamos, qualidade mundial, sistema eleitoral, qualidade mundial, sistema bancário feito na época da inflação, forçado pela época da inflação, qualidade mundial, correto? Então, sempre que se fez um modelo de negócios que é para todos, tipicamente, dentro da nossa cultura de fazer as coisas, nós atingimos a qualidade mundial. Perdemos uma oportunidade, eu me lembro nos meus primeiros tempos de Itamaraty, porque, por exemplo, a Rússia Soviética queria comprar, queria um aliado na guerra cibernética, na guerra dos computadores, Gorbachev sabia que estava perdendo, queria um aliado e foram atrás do Brasil, porque nós tínhamos a famosa política nacional de informática. Então, não, esses sujeitos são independentes dos americanos. Ok. Primeira coisa, chegamos na cobra, nos deram um almoço na cobra, o sujeito da cobra diz assim, hoje eu recebi um fax ameaçador do meu sócio tecnológico americano só porque eu estou recebendo vocês no almoço. Aí já foi um negócio assim, água fria. Mas o pior não foi isso. Eu acho que o pior foi que as duas grandes empresas de fabricação, e ele queria, o Gorbachev queria importar, não tinham escala, eram associados a programas bancos, eu estou falando tudo isso por causa da bancarização eletrônica. E essas empresas queriam vender o computador chaves em mão, não queriam nenhum tipo de parceria, queriam não, eu mando a caixa e você liga na tomada e funciona. E os soviéticos não queriam saber isso, não era a ideia. E o que perdemos foi a oportunidade de exportar uma coisa que dois anos depois Harvard estava exportando, trouxe grupos enormes de russos para aprenderem a prática bancária brasileira, que era a prática mais sofisticada do mundo por causa da inflação. Então, bom, isso é só uma reflexão depois de muitos anos de que perdemos claramente a oportunidade de exportar nossa cultura. Não, nós queríamos exportar um fetiche, desculpe, um artefato. Nós estamos querendo exportar o artefato, esquecendo que o artefato tem sociologia embutida. E que esse elemento era mais valioso. Mas, enfim. Então, e por último, dizer, e eu só estou propondo coisas aqui para começar a pensar, o sistema brasileiro de ciência, tecnologia e inovação como atrator. Ele já está atraindo, já atraiu a Boeing, não é isso? Está aqui? E, na DCTEC, a Camila fez um levantamento, é só um levantamento inicial, e descobriu mais de dez centros estrangeiros de pesquisa e desenvolvimento que estão, por exemplo, os noruegueses estão no Rio, há uma fundação sueco-brasileira que é da... A Microsoft. A Microsoft, mas, mais ainda, o consulado geral da Dinamarca tem uma coisa que se chama Innovation Denmark São Paulo. Ele só tem seis centros desses no mundo. E aí você entra no site e diz assim, você tem um problema tecnológico, nós resolvemos. Por quê? Porque o nosso sistema de inovação funciona, está exportando. E nós não estamos avaliando, não estamos quantificando e nós precisaríamos, talvez fazer um exercício porque isso é o soft power também. E é isso. E agradecer. Muito obrigado, Manuel. 20 minutos exatos. Vamos passar, então, agora ao próprio título desse painel, Prospecção em Ciência, Tecnologia e Inovação, e não a melhor instituição que encarne a prospecção do que o CGE, no seu duplo sentido, de garimpagem e de visão prospectiva em direção ao futuro. Então, por favor, professor Mariano Laplane, presidente do CGE, com a palavra, 20 minutos, por favor. Me senti muito honrado e é realmente uma iniciativa muito oportuna, muito inteligente, dos dois ministérios, do Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério das Relações Exteriores. Particularmente honrado de dividir aqui e participar neste painel. eu preciso fazer um esclarecimento. Eu sou o ex-presidente do CGE. Até poucas semanas atrás eu presidia o centro e, no momento, o centro está sob os cuidados do comando do diretor executivo, o doutor Márcio Miranda, que já é presença, eu queria registrar aqui. E a minha função atual é como diretor executivo de Relações Internacionais da Unicamp, o que me transforma em uma sorte de diplomata amador da Universidade de Campinas. E é com essa experiência muito rica que eu adquiri no CGE, nesse campo da antecipação do futuro e da reflexão sobre o futuro, que eu trago aqui algumas tímidas considerações sobre o tema. Tem uma apresentação. Se vocês pudessem passar, por favor. Foi mencionada durante a tarde mais cedo pelo Luiz Abidovich, o presidente da nossa academia, uma das maneiras de abordar o tema do futuro. Ele falou no forecast. O forecast não é exatamente uma prospecção. Nessa lámina, entre as várias maneiras de abordar o futuro, é o tema do futuro, a terceira coluna descreve o que é o forecast, a última coluna, à direita, em vermelho, descreve o que é o foresight, que propriamente é a prospecção. As diferenças são bastante visíveis. O forecast tem uma intenção preditiva, com base na opinião dos especialistas, com base normalmente na extrapolação. o foresight tem outro foco, outra intenção. Visa mais do que predecir e, a partir de extrapolações, construir visões compartilhadas sobre como enfrentar o futuro, quais são as alternativas possíveis. É um processo muito rico em aprendizagem coletiva, aprendizado coletivo. E tem a intenção de que esse processo de interação social gere comprometimento, gere engajamento, diretamente dos stakeholders. Então, são diferenças notáveis e é desta última maneira de abordar o futuro que eu quero partir, do foresight. Alguma, a próxima, por favor, lámina. Alguma coisa que se encontra no meio desse triângulo que a figura desenha, que é uma reflexão, um debate e uma modelagem do futuro possível, do futuro a ser enfrentado. Como eu já disse, tem um caráter eminentemente participativo, a reflexão é sobre futuros alternativos, a médio e longo prazo, e visa orientar ações, orientar tomadas de decisões que possam caminhar na direção de moldar o futuro, construir o futuro. A próxima, o comprometimento, o engajamento dos stakeholders é uma característica fundamental. É um processo de análise, debate, moldar o futuro de maneira interativa, coletiva. É um processo estruturado, não é um processo aleatório, espontâneo. É um processo estruturado, e a própria característica estruturada do processo é que acaba gerando o engajamento. Mais uma, lâmina, por favor. E o engajamento é o mecanismo, é a química que acaba gerando comprometimento, porque, através do engajamento, você consegue moldar intuições, percepções, cimentar parcerias, construir atitudes, fazer com que as atitudes em relação a esses cenários possíveis, a esses futuros possíveis, sejam convergentes. Vou me deter aqui um minuto para fazer uma reflexão sobre que utilidade pode ter esse tipo de exercício para a diplomacia ou para a construção de soft power. Eu não preciso me alongar muito, porque eu acho que a utilidade desse tipo de exercício é mais ou menos evidente. Na medida em que você consegue moldar atitudes, percepções criar compromissos, estabelecer parcerias, você está, aos poucos, coordenando, explícita ou implicitamente, a tomada de decisões. E, dessa maneira, você constrói imagem, prestígio, liderança, que são, se eu entendi bem aqui meus colegas e anfitriões diplomatas, são a essência do soft power. Então, se isto for verdade, se vocês aceitarem essa conclusão que eu adianto aqui, então, além das maneiras de construir soft power, que o ministro Montenegro mencionou, participação em redes, construção de grandes equipamentos, a prospecção pode ser uma ferramenta importante na construção, na acumulação de soft power. Então, a utilidade na diplomacia parece uma coisa plausível. A pergunta que abre o segundo momento da minha reflexão aqui é também bastante direta, mas se o processo interativo, isto não é muito demorado, isto não é muito penoso, trabalhoso. De certa forma, é demorado, não precisa ser penoso, mas demanda. O processo de interação social não é instantâneo, é um processo. E não é um processo qualquer, no fundo, é um processo de construção de confiança, de construção de imagem, processo que deve ser alimentado, deve ser alicerçado na construção de inteligência, neste caso, a ciência de tecnologia. Isto é um exercício, equivale a um exercício semelhante ao que o setor empresarial, é uma pena o Pedro ter tido que sair, porque eu gostaria de dialogar com ele sobre isto, precisa muito semelhante ao que as empresas vêm fazendo há muito tempo, neste esforço de construção de redes, parcerias, e acumulação também de soft power no meio empresarial, e que elas definem sobre o nome de inteligência, um dos elementos desse processo está definido sobre o nome de inteligência competitiva. Então, nós temos alguma coisa que aprender desse processo. Por favor, aproxima a lámina. Nós temos feito um esforço, mais uma, nesse sentido, nos últimos anos no CGE. Adaptar, adequar o uso de o que as empresas chamam de inteligência competitiva ao âmbito da ciência, tecnologia e inovação. construímos um processo de construção de inteligência, busca de soluções em CTI que transforma progressivamente dados em informações, em informações, em conhecimento útil. Útil para quem? Útil para a solução do problema que alguém trouxe. Útil para a solução do problema que o país e seus parceiros internacionais querem enfrentar. Eu acho que é preciso entender, até para explicar por que é um processo que leva tempo, que a construção de conhecimento, a construção de inteligência no campo da CTI é um processo que se dá na forma de um ciclo. Na próxima, por favor, na próxima lâmina, um ciclo que começa a partir do problema, da demanda que alguém trouxe, que o próprio país se colocou e avança no sentido horário, começa com a identificação de quais são as informações necessárias, continua com o esforço de coleta e armacenamento dessas informações primárias ou secundárias, continua ainda na exploração, organização de bases de dados, na análise de bases de dados estruturadas desses dados para que se transformem em informações, passa pela avaliação, visualização, primeiro a visualização dessa massa de informação, colocá-la de maneira acessível a quem tem que tomar decisão, finalmente passa pela avaliação e a tomada de decisão. Isto é um processo demorado, talvez muito menos atualmente do que já foi em outros momentos e certamente hoje muito menos penoso, porque a realidade dos últimos 15 anos da digitalização de dados se de um lado criou uma massa enorme de dados complexos, variados, de outro lado trouxe os meios para trabalhar esses dados de maneira automática, para automatizar em boa parte, em boa medida, essa grande massa de dados diversos, complexos e mais uma lâmina. E, nesse sentido, o trabalho do CGE nos últimos anos foi a de construir ferramentas para agilizar o processo de inteligência em CTI. Ferramentas que não é o caso agora de apresentar, mas são algumas de big data, de inteligência, de máquina, que permitem o aprendizado de máquina e que agilizam enormemente essa etapa de tratar os dados para que eles se transformem em informações úteis para quem deve tomar decisões. Eu queria rapidamente mostrar, nas próximas lâminas, algumas das visualizações que é possível gerar através desse tipo de exercício, procurando em grande massa de dados, que podem ser artigos científicos, podem ser simplesmente informações de notícias na internet, podem ser centenas de milhares de currículos de especialistas no Brasil ou no mundo sobre os temas sobre os quais queremos refletir, avançar em direção ao futuro no Brasil ou junto com parceiros internacionais. Essas ferramentas permitem, como neste caso, identificar termos dominantes, uma nuvem gigantesca de termos, no caso seguinte, permitem monitorar a frequência com que determinados termos técnicos, problemas técnicos, aparecem na rede mundial, identificando termos novos emergentes, outros que deixam de ser temas quentes, em termos de notícias, em termos de artigos científicos, podem ser patentes. Nós conseguimos identificar especialistas na próxima, conseguimos identificar especialistas e mensurar sua proximidade em termos de linhas de pesquisa, fazendo a leitura, mineração de texto dos artigos publicados por esses cientistas, do currículo desses cientistas. Pode ser feito nos limitando às palavras-chave ou pode ser feito a partir da leitura do abstract dos artigos ou dos artigos na sua totalidade. Podemos automaticamente, com robôs de mineração, em questão de, em alguns casos, horas, em outros casos, minutos, identificar duas pessoas que não se conhecem, que trabalham exatamente no mesmo tema em relação às quais há proximidade semântica na maneira em que eles tratam. Podemos cruzar mais uma lâmina, já estou chegando no final. Podemos combinar temas, termos, componentes tecnológicos com pessoas e identificar quem são os especialistas no Brasil ou no mundo publicando sobre determinado tema. Podemos organizar temas extremamente complexos, como nessa lâmina, cidades sustentáveis, quais são as tecnologias disponíveis no mundo para tornar sustentáveis as cidades. Podemos agrupá-las, identificar famílias de tecnologias, ir atrás dos especialistas, das patentes, das publicações, artigos científicos ou apresentações em congressos. Eu tenho muito orgulho de dizer que o fato do Brasil contar, graças aos investimentos que o Ministério de Ciência e Tecnologia fez no CTE nos últimos anos. Com ferramentas deste tipo e a apresentação destas ferramentas para especialistas de outros países tem rendido ao Brasil alguma molécula de soft power, porque estas ferramentas no Brasil estão disponíveis para poucas empresas, mesmo as empresas multinacionais que usam ferramentas deste tipo nas suas matrizes não usam este tipo de ferramentas nas filiais brasileiras. E são poucos os governos, mesmo em países ricos, que conseguem trabalhar com este tipo de abordagem suas políticas de ciência e tecnologia. Ainda no ano passado recebi no CGE o assessor científico do Reino Unido que foi mencionado hoje, na época, no ano retrasado, na época era o assessor científico do ministro David Cameron. E ele disse gostaria muito de ter no Reino Unido a possibilidade de fazer o que vocês fazem. O assessor científico da embaixada americana no ano passado em visita ao CGE também me disse a primeira vez que eu visito o país que em termos de gestão deste tipo de problemas está no mesmo nível que nós estamos nos Estados Unidos. É claro que eu agradeci a gentileza desse senhor exagera, mas fiquei muito orgulhoso. A embaixada da China no Brasil, aqui em Brasília, também nos fez uma visita porque, de alguma maneira, tinha detectado que nós tínhamos no Brasil, no CGE, um potencial de abordar a complexidade de dados e a gestão e o planejamento de CTI que é alguma coisa fora do comum. E eu acho que a exploração desse tipo de abordagem com outros parceiros é uma outra maneira, além das que o secretário Álvaro Prata mencionou, do que o ministro Montenho mencionou, do que o Pedro Womichowski mencionou, também de acumular soft power e liderar, vender imagem, construir parcerias que podem ser muito úteis para a nossa ciência e tecnologia e para a nossa diplomacia. Muito obrigado. Muito obrigado, Mariano Laplane. A sua belíssima exposição revela que, nessa divisão feita para o nosso primeiro seminário sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica, os diplomatas ficam com o soft e os cientistas ficam com o power. E, realmente, é admirável a imensa base de dados acumulada no CGE e os estudos prospectivos e todo o manancial de ferramentas criadas, realmente é algo digno de um prêmio Nobel de organização para a ciência e tecnologia. Pelo menos, é um power potencial. Bem, nós temos ainda algum tempo para os debates. Eu gostaria de chamar à mesa também o meu colega Felipe Fortuna, que vai me ajudar não apenas para o debate, mas também para fazer uma espécie de síntese desse primeiro seminário, como nós chamamos, e já ele vai, provavelmente, antecipar a continuidade dos trabalhos. Mas, então, vamos para as questões, perguntas, debates. Está aberta a palavra. Professor Gurgulino, por favor, em primeiro lugar. E vamos fazer um pequeno debate, depois nós vamos engajar uma síntese. Eu não preciso me apresentar de novo, mas, em todo caso, duas semanas atrás, eu fui convidado para fazer uma palestra na Universidade de Brasília sobre o tema de profissionalização e internacionalização das universidades brasileiras. E, precisamente, sobre esse ponto, eu queria cumprimentar os que acabaram de falar nessa sessão sobre o soft power, sobre a organização do CGE, com o seu novo diretor. Dados de 2015 do Ministério da Educação dizem que, nas universidades brasileiras, haviam 4.300 professores estrangeiros e 15.000 estudantes estrangeiros. 2015. Parece um grande número. Pequeníssimo. Na Austrália, no mesmo ano, 650.000 estudantes estrangeiros. Então, no Brasil, parte do desafio que nós temos aqui, que é, portanto, para o Ministério da Relação Exteriores com o Ministério da Ciência e Tecnologia, CAPS, CNPq, FINEP, FAPESP, todas as faculdades, as fundações para a pesquisa, aumentar o número de estudantes estrangeiros que vêm ao Brasil. Aumentar o número de professores e pesquisadores estrangeiros que vêm ao Brasil. e mandar estudantes, mais estudantes brasileiros para o exterior, o Ciência Sem Fronteiras foi bom, mas terminou e precisar, talvez, ser reformulado com a próxima etapa. Eu acho que esse ponto é fundamental. Eu acho que vai ser uma prioridade. Número um do MCT e do Ministério de Relações Exteriores fazer um programa nacional, mas com números que sejam da ordem da Austrália ou de outros países. As universidades brasileiras estão pouquíssimos interessadas e não têm, talvez, facilidades para ter mais estudantes. Aí vamos ter produção de artigos conjuntos, vai haver prestígio para a ciência brasileira e também os estrangeiros que vêm para cá vão, talvez, fazer um pouco de brain game e não brain game. Então, eu acho que eu queria sugerir esse ponto. Afinal de contas, eu trabalhei dez anos na Universidade das Nações Unidas no Japão tentando promover intercâmbio de todos os lados e realmente tem alguma coisa sendo feita. O passado está aí. No Brasil, nós temos um grande desafio. Eu queria sugerir aqui aos organizadores da mesa que pensassem talvez na próxima vamos dizer, a próxima etapa desse seminário, talvez o segundo seminário sobre diplomacia e inovação, a gente pudesse olhar para esse aspecto e ver que medidas podemos tomar para implementar um programa. Isso é muito importante para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Guglino. Realmente, o secretário Álvaro Prata já havia demonstrado alguns números impressionantes no caso da China, da inclusão de universidades chinesas entre as melhores. É que eles, no início dos anos 90, estabeleceram um benchmark, disseram que eles queriam colocar tantas universidades entre as 200 melhores do mundo, não colocaram todas, mas colocaram muitas, então, eles estabeleceram metas, e é isso talvez que esteja faltando para o sistema universitário brasileiro, metas, e um pouco mais de autonomia, talvez, e financiamento para que a gente tenha essa progressão, não tão impressionante quanto a da China, mas alguma progressão. outras questões, debate, por favor. Roberto Pinto Martins, da Telebrás, acho que complementando um pouco o que o professor aqui mencionou, ainda quando eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, eu tive a oportunidade de ir à Malásia, e na época existia um convênio entre o governo brasileiro e o governo da Malásia, e para exatamente esse intercâmbio. e quando a Malásia descobriu que para mandar os estudantes para cá, eles tinham que primeiro que aprender português, porque aqui só tinha aula em português, e dizia, olha, então, isso é impossível. Então, uma questão que eu queria colocar é, isso está mudando, existe, como é que, porque se a gente continuar dando aula só em português, a atração provavelmente vai ficar restrita, que é América Latina ou línguas latinas, ou coisas, vamos dizer assim, parecidas com isso. Aquele slide me chamou muito a atenção porque, que trata lá da questão das universidades, porque tem dois países que tem uma população acima de um bilhão de habitantes, que é a China e a Índia, e tem um comportamento completamente distinto, embora os dois países sejam intensivos em colocar estudantes fora de seus países. Acho que a Índia, ela não tem muita preocupação com o retorno dos seus estudantes à origem. Talvez a China tenha uma política um pouco diferente. aqui no Brasil, até onde eu acompanhei, também existe uma grande restrição dos alunos que vão fazer doutorado ou pós-doutorado fora, quase que uma obrigação deles voltarem para o Brasil. Quer dizer, a atração não é porque o Brasil oferece oportunidades, a atração é que ele tem que vir é porque tem que vir mesmo, senão ele tem que devolver todo o dinheiro. E isso acho que acaba desestimulando também um pouco esse processo. Eu queria também ouvir talvez do professor Prata ou de outro, como é que ficou isso, porque com relação à questão da atração de professores, até tivemos a oportunidade de ouvir o nosso ministro das Relações Exteriores, parece que isso tem uma legislação específica sobre isso, e ele inclusive alertou para os cuidados na regulamentação, porque parece que a área universitária também gosta de defender, vamos dizer assim, o seu mercado, não sei se isso é verdade. acompanhando um pouco aquele provérbio alemão que diz que o diabo mora nos detalhes, eu diria que aqui no Brasil o diabo também mora nas regulamentações, você faz uma lei, aí vem alguém e regulamenta aquela lei, muda tudo e acaba não acontecendo o que a lei estava prevendo que iria acontecer. Obrigado, Roberto Martins. Creio que o secretário Álvaro Prato poderá realmente comentar esse aspecto da pouca internacionalização das universidades brasileiras e tem a ver também com essa prática dos controles quanto a bolsas, retorno, tem que se criar um fenômeno de osmose constante entre o exterior e as universidades de ida e vinda de estudantes, pesquisadores, professores, palestrantes de forma contínua, mas é realmente um aspecto que a gente falha muito. Outro aspecto já mencionado pela representante do INPI é a baixa utilização das possibilidades do sistema patentário. A despeito do que disse aqui o Jamil, não é isso? A patente é importante e não é porque haverá uma passagem para uma quinta fase da industrialização, economia cooperativa, que as patentes deixarão de ser importantes. Elas continuarão importantes. As universidades americanas justamente têm um exército de advogados patentários que impedem os cientistas, mesmo amordaçando, para que eles não publiquem nada, antes de extrair uma patente, mesmo uma fake patent, extrair antes de publicar os artigos. O secretário Alvaro Prato, o senhor quer comentar um pouco esses aspectos, por favor? Posso. Muito obrigado. três aspectos foram levantados pelo Roberto Martins, que eu achei muito relevantes e referem-se à realidade dos fatos. Nós somos monoglotas. Essa é uma realidade. e o estrangeiro, quando vem ao Brasil, tem muita dificuldade de conviver com isso. O português não é uma língua franca, quer dizer, ela é muito falada no mundo, comparada com outras, mas é porque tem pessoas com ascendência portuguesa. Mas não é uma primeira opção em quem vai aprender uma língua. E no Brasil, nós temos muita dificuldade com outras línguas. Mesmo aqueles que falam bem outras línguas, eles não falam bem quanto outros poliglotas falam. Então, nós precisamos ensinar mais e mais línguas na nossa educação básica, precisa ser parte da nossa preocupação como educadores das nossas crianças e dos nossos jovens, o ensino das línguas. Então, esse é um ponto e é uma grande barreira, uma das, para a internacionalização das nossas instituições e das nossas universidades, em particular. O professor Heitor Gorgulheno tem muita experiência nisso, mostrou dados muito realísticos em relação à percentagem de estudantes estrangeiros no Brasil, à percentagem de professores estrangeiros no Brasil. Nós somos muito fechados em nós mesmos. Não temos instituições internacionais. Talvez uma instituição nossa seja internacional, alguém arrisca? Qual é a nossa... Eu estava mencionando instituições de ensino e instituições de... O IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Essa é a nossa única instituição internacional, na minha percepção, e é uma instituição de classe mundial. mundial. Quando ela vai abrir um concurso, ela anuncia no mundo inteiro, nas melhores revistas de matemática do mundo inteiro. E as vagas são preenchidas com matemáticos do mundo inteiro. Se vai no IMPA, está cheio de estudantes estrangeiros. Dependendo da área da matemática que o sujeito quer fazer, o melhor lugar para vir é para o Rio de Janeiro, para o IMPA. Nós avançamos muito na cooperação internacional nas nossas instituições, mas é muito diferente você ter cooperação internacional e você, de fato, ser uma instituição internacional. Então, esse é um ponto marcante e precisa haver uma forte determinação para que isso ocorra. A CAPES hoje está trabalhando em um programa muito sofisticado de internacionalização das nossas instituições, onde as instituições vão ter acesso a fomento adicional mediante uma programação e uma preparação e uma adesão na questão da internacionalização. A primeira coisa que tem que pedir para as universidades é que elas ofereçam curso em outras línguas, espanhol, inglês, pelo menos essas duas. Nós estamos aqui na América Central, toda ela fala espanhol e nós não falamos espanhol. Nós não temos nenhuma instituição no Brasil que ofereça um curso em espanhol ainda, conforme mencionou o nosso ministro, Manuel Montenegro, consigamos atrair muitos estudantes de excelente nível da América Latina. Então, faria muito bem para nossas instituições se nós oferecêssemos e fôssemos poliglotas, pelo menos, em espanhol. Outro aspecto que foi mencionado é a questão da China. Há de fato uma estratégia completamente diferente entre os dois países em relação a essa questão da internacionalização. A China está determinada a ser uma referência internacional. Aqueles que vão na China com frequência percebem isso. O chefe vai na China, dois anos depois ele volta, depois, dois anos seguintes, ele volta, ele percebe que a China se internacionaliza, o chinês fala inglês, coisa que não fazia antigamente, as instituições abrigam estrangeiros, esses números incríveis de que 500 mil estudantes hoje fazem a opção de outros países, fazem a opção de estudar na China. E eu penso que se um jovem estudante brasileiro que fale inglês se interessar por aprender outro idioma, eu penso que o idioma que ele deveria, talvez poderia aprender, era o mandarim. Eu acho que ele se tornaria muito competitivo. O terceiro aspecto, a Índia não está indo nessa direção, a Índia está com outras prioridades, ainda que tenha um sistema de institutos de tecnologia que seja muito rico, mas está perdendo competitividade nisso. Por fim, foi mencionada a questão do retorno dos estudantes ao Brasil. Roberto, isso tem mudado, isso tem mudado, infelizmente, o que você falou era um fato mais verdadeiro do que é hoje. Hoje, muitos estudantes brasileiros, de bom nível, fazem a opção de ao ir para o exterior estudar, não irem com bolsas do Brasil, porque querem ficar no exterior. isso, eu não me enquadro entre aqueles que se preocupam muito com essa questão da evasão dos cérebros, porque eu acho que não há problema se ele ficar cinco, dez anos lá, depois traz ele de volta, ele está melhor até do que quando ele foi, mas eu acho triste que a pessoa já de antemão possa, a exemplo do que aconteceu com vários outros países, com China, com Índia, que os sujeitos queriam ir para Europa, Estados Unidos, em busca de um futuro melhor. O chinês hoje, ele tem uma política muito forte de retorno dos grandes cientistas chineses, como é que ele tem feito isso? Ele acabou com a isonomia, ele trata os bons cientistas chineses como nós tratamos em outros países, bons jogadores de futebol, ele olha e fala assim, precisamos de alguém nessa área, chega para o sujeito e fala o seguinte, quanto é que você quer ganhar para ir para a China? Salário seu? Aí ele fala assim, olha, eu preciso de duas coisas, eu preciso de um salário de tanto e preciso de um grande para pesquisa de tanto, eu falei, não, grande para pesquisa você não precisa limitar, aí vamos conversando à medida que você vai precisando, e o salário está negociado, então o chinês está com essa forte política, é difícil nós adotarmos e pensarmos nisso, mas uma coisa é certa, as nossas universidades e elas estão num momento de dificuldade, uma boa universidade você faz com três componentes, boa governança, abundância de recursos e atração de talentos, seja bons alunos, seja bons professores, estrategicamente nós não estamos preocupados com nenhuma dessas três coisas, e as nossas universidades, mesmo as boas universidades, mais e mais você tem que olhar para elas e falar assim, não, ela é boa nisso, o lado bom é esse, mas tem esse outro lado aqui que tem que conviver com esse, e universidades de classe mundial, do nível que nós estamos falando, não pode ter essas características. Obrigado. Muito obrigado, secretário Álvaro Prato, queria em primeiro lugar me desculpar com o Jailson, troquei o seu nome um pouco tempo antes, a questão da Índia e da China elas são muito peculiares, a China tem uma diáspora secular e a Índia pela sua experiência inglesa, digamos, elas estão naturalmente inseridas no entorno regional ou internacional e o inglês realmente faz uma enorme diferença, existem mais pessoas aprendendo inglês na China do que a população de todos os Estados Unidos, parece que são 500 ou 600 milhões de chineses estudando inglês. e dificilmente o Brasil conseguirá reproduzir esse fenômeno, mas a gente tem que tentar realmente internacionalizar as universidades pelos critérios que o secretário Álvaro Prata mencionou. A palavra continua aberta às perguntas, mas eu acredito que o Felipe Fortuna gostaria de tentar uma síntese dos debates e talvez oferecer prospecção para o futuro. Bom, primeiramente o agradecimento a essa mesa, essa mesa da prospecção e da ciência como soft power, ela tem na minha dimensão o início e o fim desses trabalhos. A minha primeira conversa sobre esse assunto foi com o ministro Manuel Montenegro e desde então ele incentivou que nós fizéssemos esse seminário, esse seminário foi realizado, então o começo está aqui presente e eu agradeço muito o apoio que obtive. e de certa maneira o fim também porque o embaixador Paulo Roberto Almeida é um pensador das relações internacionais, uma pessoa conhecida pelos seus estudos de economia e de política externa e foi uma das pessoas que eu visitei, mas foi a pessoa de um think tank que eu visitei no Itamaraty para que me desse uma orientação sobre como eu deveria conduzir e os desdobramentos desse seminário, então aqui também está presente e eu quero muito agradecer. Eu não faria propriamente uma síntese dos debates aqui porque as apresentações foram muito claras e ágeis. Ao professor Mariano Laplane eu já tinha mencionado que eu, quando era conselheiro, fiz uma tese sobre ciência e tecnologia para o curso de altos estudos do Itamaraty e eu dependi muito dos estudos produzidos pelo CGE e achava, como eu tinha vindo de Londres e tinha muito contato com as pessoas que faziam foresight technology em Londres, eu fiquei admirado da qualidade dos trabalhos e tal, então essa mesa por tudo que ela representa é muito significativa para mim. E com o secretário Álvaro Prato eu tenho mantido um diálogo muito intenso, muito lucrativo para mim do ponto de vista espiritual e espero que as próximas viagens que faremos juntos você possa mencionar isso. eu queria na verdade menos do que uma síntese agradecer muito oportunamente ao ministro Gilberto Kassab e ao ministro Luiz Ununes que desde o primeiro momento abraçaram essa ideia e abraçaram de uma maneira muito generosa porque no momento que eles abraçaram essa ideia nenhum dos dois deu qualquer orientação sobre o que nós deveríamos dizer aqui eles aceitaram que nós convidássemos quem nós quiséssemos e que escolhêssemos aqueles temas que foram escolhidos então essa generosidade essa falta de pressão política essa falta de é muito admirável em duas pessoas que são como nós sabemos pessoas muito ilustradas e que tem uma ampla folha de serviços ao Brasil quero agradecer aos secretários do MCT na pessoa do Álvaro Prata eu quero também parabenizar o Max Miliano Martinhão e o Jailson Bittencourt e obviamente sem qualquer com algum medo de cometer uma injustiça eu quero agradecer muito as pessoas que trabalham na assessoria internacional comigo e especialmente o Carlos Matsumoto que entre outras qualidades tem essa de ficar invisível durante os trabalhos mas é um verdadeiro operador desse seminário o seminário não teria acontecido se não fosse o operoso trabalho do Carlos Matsumoto a quem eu gostaria até de dedicar um especial abraço aqui e até uma salva de palmas para ele porque ele realmente tem essa característica de ser discreto e como tal eu acho que merece nosso reconhecimento a Camila foi incansável com os microfones então eu quero muito agradecer o seu trabalho ficou o dia inteiro aqui caminhando em pé deve estar exausta mas são dois exemplos da minha assessoria internacional em nome de quem eu gostaria de agradecer também a presença e a participação de todos os outros funcionários aqui as pessoas do Itamaraty foram mencionadas aqui mas eu quero mencionar especialmente a Sgaet na pessoa do embaixador Marcondes ao Benedito e ao Reinaldo Salgado dois chefes de departamento da Sgaet e ao meu querido amigo Carlos Franza que está acompanhando a Camila que são diplomatas da DCTEC e que tiveram uma participação impecável durante toda a formulação do seminário e obviamente trouxeram elementos de muita importância aqui para o debate a assessoria de comunicações a Ascom e o cerimonial tiveram uma importância fundamental na montagem de todos os processos então eu quero muito na figura do Célio e da Tatiana estender um abraço a todos da Ascom e na figura da Isabel do Carlos Takahashi a todos do cerimonial e eu quero dizer em outras finalizando o seguinte a vantagem desse seminário é que ele foi interessante ele foi interessante foi ágil trouxe informações novas e por mais esforços que nós fizéssemos aqui ele mostrou que não é preciso almoçar não é que não é preciso almoçar e que é preciso que esses eventos interessantes aconteçam de tempos em tempos a grande vantagem a grande vantagem do evento é que ele está gravado ele está gravado então ele não se perde como memória em pouco tempo depois de uma edição ele estará disponível no site do Ministério da Ciência e Tecnologia para quem quiser rever algum outro tema do assunto uma outra vantagem do seminário é que ele não termina por ser primeiro e último a gente espera que haja um segundo existem várias propostas que foram aqui trazidas para o próximo seminário a tendência nossa na verdade é dar uma oportunidade aos operadores internacionais que se encontram no Brasil a nossa ideia é que o segundo seminário Diplomacia e Inovação Tecnológica Científico e Tecnológica traga os diplomatas estrangeiros que operam Ciência e Tecnologia no Brasil e que tragam os representantes dos organismos internacionais que tenham elementos de Ciência e Tecnologia e Inovação também no Brasil então com isso nós poderemos nos conhecer mais trocar outras informações e saber de que maneira nós poderemos ser mais eficientes na nossa ação diplomática científica isso nos leva a um outro resultado que também foi dito aqui pelo ministro Kassab e pelo ministro Aloysio Nunes de que nós adensaremos sim a coordenação entre a diplomacia e a Ciência e Tecnologia isso é necessário como é necessário na área da ABC da cooperação técnica e em outras áreas onde o Itamaraty se sabe coordenar se bem com áreas internacionais de tal maneira que nós em breve usaremos uma fração da nossa rede diplomática para que nós possamos obter informações ainda mais qualificadas para a prospecção tecnológica para a inovação para os elementos que nos são tão caros na área da Ciência e Tecnologia e no final das contas do desenvolvimento econômico que é obviamente uma busca que o Brasil precisa fazer é nesse sentido embaixador que eu gostaria de dizer as minhas últimas palavras aqui nesse seminário com alegria dos resultados obtidos realmente eu não posso esconder que eu estou muito satisfeito no plano pessoal e profissional com os resultados aqui obtidos e com essa perspectiva de que esse debate não terminará aqui ele terá continuidade terá desdobramento e quiçá um resultado concreto muito obrigado muito obrigado Felipe Fortuna realmente nós não tivemos almoço mas tivemos belo lanche aí precisa lembrar a boa comida que fomos servidos em três oportunidades pelo menos realmente o seminário já foi definido como o primeiro seminário que augura uma continuidade e se posso falar em nome do IPRI um pouco em nome da FUNAG realmente nós vamos continuar colaborando no ano passado os ministros José Serra e Raul Jungmann definiram um mecanismo de coordenação entre os dois ministérios e da minha parte o IPRI e da parte da defesa o Instituto Pandia Calógeras organizaram diferentes encontros vários encontros de troca de informações de intercâmbio e a definição de uma pauta com as diferentes interfaces entre defesa e relações exteriores paralelamente houve lá no Itamaraty em novembro um primeiro encontro sobre segurança no Cone Sul aí numa base plurilateral digamos e não de coordenação mas que permitiu também mapear um pouco essas questões de segurança nas fronteiras crimes transnacionais etc e o mecanismo de consulta e coordenação entre defesa e relações exteriores vai ter continuidade o meu IPRI e o Pandia Calógeras vão continuar organizando novas fases desse debate para adensar um pouco a coordenação e a cooperação entre os dois ministérios em termos de adidâncias projetos de presença militar ou de cooperação em segurança em demais países e os próprios diplomatas se coordenando com a defesa nos grandes debates sobre paz e segurança internacional eu acredito que o ministro Kassab e o ministro Aluísio Nunes poderão talvez criar um mecanismo similar de intercâmbio contínuo entre as diferentes instâncias dos nossos dois ministérios para adensar essa interface que se torne uma osmose como eu disse contínua e que possa então projetar o Brasil verdadeiramente no soft power por enquanto a gente tem nós somos mais coxinhas lá no ministério temos mais soft do que power mas com a ciência a gente adquirirá vai poder adquirir mais power então com essas palavras eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui mais de uma hora depois da hora prevista para o encerramento fico muito gratificado porque isso denota um interesse real e ao oferecer as minhas pedidas meus agradecimentos pelo convite e vou trabalhar enquanto estiver no IPRE em prol dessa dessa plataforma de cooperação entre os dois ministérios muito obrigado muito obrigado a todos boa noite uma salva de palmas a todos nós a todos nós